Você quer ter uma estrada bem iluminada, bonita e livre de mobs? Então, esse vídeo é pra você. Senhorita e senhorito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, na verdade o primeiro da série de dicas de construção. No vídeo de hoje eu vou te mostrar 15 tipos de postes pra você fazer nos seus caminhos, tá? Eu reuni aqui, fiz uma longa pesquisa, juntei com os meus também que eu fiz E todos esses postes aqui foram construídos totalmente para o Minecraft Bedrock Ou seja, Xbox, PS4, Nintendo Switch, Windows 10, Android, iOS E eu não realizei nenhum teste no Java, porque o foco desse canal é no Minecraft Bedrock Apesar que eu acredito que tudo vai funcionar corretamente no Java, ok? Antes de começar esse vídeo, você deve ver que a grama mexe, tá? Isso é devido à minha textura Eu vou deixar o link da minha textura e o card entrando aqui agora Caso você queira instalar aí no seu jogo Tem um vídeo que mostra tudo Bom, vamos começar pelo poste mais simples É um poste que utiliza apenas parede de pedregulho, tá? Aqui ó, parede de pedregulho embaixo, em cima A cerca de pinheiro no meio Aqui a gente utiliza a laje de abeto, o alçapão de abeto, a corrente e também a lanterna, tá? Ele é extremamente simples e fácil de fazer Muito recomendado pra você que não tem muito recurso Ou pra você que não quer gastar muito tempo na hora de criar um poste aí para iluminar o seu mundo E aqui na frente, ó, a gente tem também esse mesmo modelo, tá? A única diferença é que ao invés da corrente nós utilizamos a barra de ferro, tá? Bom, a corrente dá esse respiro aqui, a barra de ferro não Então cabe você decidir aí o que vai ficar mais bonito no seu mundo Vamos pro próximo modelo aqui, que é uma variação desse Só que a diferença é que a gente utiliza o funil para juntar junto com a lanterna O que dá esse efeito aqui bem interessante, tá? Você deve estar se perguntando qual que é a distância entre os postes para iluminar Aqui no caso, eu deixei uma distância de três blocos, tá? Mas você pode deixar até cinco blocos que ilumina perfeitamente Eu gosto bastante desse estilo aqui A única coisa é que você vai ter que ter uma farm de ferro, né? Ou muita disposição para juntar ferro e conseguir bastantes funis para a sua decoração Continuando, esse é um poste um pouco mais alto Mas no mesmo estilo que aqueles outros ali, ó Olha só como a profundidade, a diferença de profundidade da parede em relação à seca Dá um efeito bem interessante Que lá em cima, ó A laje de aberto junto com o alçapão Continua dando esse efeito aqui de profundidade O que deixa muito bonito Mas esse bloco aqui, o rebolo Ele também cria um efeito bem legal ali Como se fosse uma caixa sendo segurada de cabeça para baixo E uma corrente ligando com a lanterna Já que no Minecraft Bedrock O rebolo não liga diretamente a lanterna, ok? Mas, de qualquer forma Ficou bem interessante e bem bonito Principalmente devido aos detalhes que o rebolo tem, ó Ele tem aquela cor de madeira ali Essa cor de madeira aqui Olha só como a variação da textura junto com a composição do poste Fica bem interessante O próximo modelo, ele é muito mais simples do que os outros, né? Não que os outros sejam muito avançados Mas se a gente utiliza aqui simplesmente o pedregulho A parede de pedregulho A cerca e a lanterna do mar Que você pode conseguir aí Visitando um templo de guarda, ok? Então a lanterna, ela dá um toque especial Ela é muito legal se tiver água por perto Fica bem bonito E é muito mais simples para você fazer a sua decoração, tá? Vai depender bastante também o poste De acordo com o seu mundo, né? De acordo com o estilo do seu mundo Se você estiver em uma vila aquática Ou se você estiver em um lugar onde tem muita água Esse aqui vai ficar muito mais bonito do que os outros Por causa do contraste, né? E da variação verde Que esse bloco lanterna do mar tem Continuando Agora a gente já começa um pouco Nos postes mais elaborados Eles são mais bonitos, na minha opinião Por causa da quantidade de detalhes Mas veja bem Eles têm detalhes Mas eles não têm super detalhes E esses super detalhes É que deixam a construção muito pesada Pelo menos ao meu ver O único ponto negativo desses postes É que é mais difícil replicar, né? Porque você vai ter que construir Esse poste aqui De 5 em 5, né? Então você vai ter que ter bastante itens aí Mas é uma missão boa Para você que está jogando aí no seu mundo E não sabe o que fazer Bom, agora você vai fazer postes Para decorar a sua vila E as suas estradas Vocês devem ter notado aqui Que a lanterna de redstone Que está aqui em cima Ela fica vibrando Isso é por causa da minha textura Ok? Bom, além disso Aqui embaixo A gente utiliza o alçapão de abeto Tijolos de pedra Parede de tijolos de pedra Cerca de abeto Ó Parede de tijolos de pedra Aqui em cima A gente usa uma tábua de madeira de abeto Com laje de abeto em cada lado O portão fechado Tá? Para justamente Dar essa ligação E esses Detalhes de profundidade Que ficam bem bonitos Aqui a lanterna A lâmpada de redstone E o legal dessa construção aqui É o seguinte Aqui em cima Nós estamos utilizando O sensor de luz solar Ou seja A luz Ela vai ligar Automaticamente De acordo com o seu mundo Ó Esse aqui também Deveria estar assim Ó Se eu mudar aqui Para dia A luz Vai automaticamente Desligar Olha só Isso é muito legal Agora Se eu mudar Para noite A luz Vai automaticamente Ligar Isso é bem interessante Né? E esse próximo post aqui Ele é Ele usa a mesma lógica A única diferença É que ele é mais simplificado Do que esse aqui Né? Ele é maior Esse aqui é maior É mais imponente Enquanto esse aqui Olha só Ele é mais simples E mais fácil de fazer Ele usa esse funil Justamente Para gerar Essa diferença De profundidade Aqui ó E criar Esse detalhe O funil Ele é um bloco Muito bom Porque ele tem Esse detalhe aqui Então não fica reto Porque se você Porque se você Colocar um tanto De bloco reto Vai ficar Menos atrativo Menos visualmente Bonito Né? É por isso que A gente utiliza O funil Aqui Junto com a lâmpada De redstone E o sensor Eu gostaria de fazer um convite Para você que é nova Ou novo aqui nesse canal Eu faço vídeos de aventura Faço vídeos de novidade De decoração De tutorial E de entretenimento em geral Relacionado a Minecraft Bedrock Então vem fazer parte Dessa comunidade Com a gente A gente realmente Precisa se unir Criar uma comunidade Bem legal mesmo De PE De console Né? Que é o Bedrock E vamos criar conteúdo Vamos mostrar para o mundo Que a gente existe Porque juntos A gente é bem forte E sim Bedrock É uma versão Muito legal Do Minecraft Inclusive Se você não sabe a diferença Vai entrar um videozinho Aqui agora Que te explica Qual que é a diferença De Java E Bedrock Né? Muita gente não sabe Nem que existe Mas existe Agora sim Vamos voltar ao vídeo Continuando Basicamente Esse poste aqui É uma variação Desse aqui A única diferença É que ele usa O Atrio aqui Para dar Esse efeito Interessante Né? Eu gosto muito Desse bloco O Atrio Inclusive Ele é utilizado Em vários outros Itens de decoração Também Por causa Desses livros Que ficam aqui embaixo Que são Coloridos E também por causa Do formato dele Né? Que não é um Formato contínuo Que tem várias Diferenças De profundidade O que deixa A construção Esteticamente Mais interessante O próximo É um modelo Mais clássico Provavelmente Você já deve ter visto ele Mas eu resolvi Trazer aqui Porque ele é bem Interessante E barato De fazer Né? Com a fogueira Aqui em cima A gente usa aqui O tijolo Tijolos de pedra Atrás Dessa escada Aqui tem outro Tijolos de pedra Cerca de abeto Aqui em cima Alçapão de abeto Né? Em cima De todas as cercas E Aqui em cima A gente vai utilizar A laje de abeto Em cima Da fogueira Tá? A fumaça Fica passando Aqui Fica bem Interessante E bem Visualmente Bonito Principalmente Em vilas No estilo Medieval O próximo Poste Também Vai na mesma linha A única diferença É que ele é um pouco Mais alto Você pode Optar por fazer Com Ou sem Essas Escadas aqui Vai depender Do seu gosto Eu prefiro Com E aqui em cima A única diferença Daquele ali É que A fogueira Fica um bloco Abaixo Ela fica dentro Ou seja Ela fica Escondida E na minha opinião É visualmente Mais bonita Do que Aquele ali Porque Eu acho que Essa parte Aqui de baixo Não deixa Tão bonita Assim E aqui Na minha opinião Fica mais bonito E mais Bem decorado Continuando Agora se você Quer um poste Mais completo E mais bonito Esse aqui É uma ótima Pedida A gente tem O andesito Polido A escada De andesito Polido Também O pó De concreto Branco Que ele tem Essa textura Diferente Como se fosse Um cascalho Ali Só que branco A escada De abeto Aqui em cima Aqui tem Três blocos De pó De concreto Branco Com a escada Aqui em cima E você consegue Perceber O contraste O contraste Entre essa cor Dessa cor E dessa cor Aqui O que deixa A construção Muito mais Bonita É um contraste Calmo Que não tem nada Chamativo Mas ao mesmo tempo É bem interessante Aqui em cima Nós utilizamos A cerca Justamente Para dar aquele Efeito de profundidade E caso você queira Você pode colocar Uns alçapões Aqui do lado Também Para deixar Um pouco Mais bonito Na parte De trás Nós estamos Utilizando Esse pequeno Detalhe Aqui Para não Ficar reto E estranho Aqui atrás E ficar Feio E aqui Na frente Nós utilizamos Como se fosse Algo realmente Preso Ali Ao poste Que vai Iluminar O seu caminho Com a Lanterna Do mar Eu particularmente Acho muito bonito Esse poste Ele dá Muito trabalho De fazer Mas se você tiver Disposição E amigos Fica bem mais fácil De jogar E bem mais fácil De deixar A sua vila Muito mais bonita Com esse modelo De poste Continuamos Agora a gente tem Também outros modelos Um pouco mais simples Inclusive modelos Ali na frente Que a gente vai usar Vegetação Para deixar o poste Mais interessante Olha só Agora aqui A gente volta A usar As correntes Com a bigorna A bigorna Assim como o funil Ela tem Essa variação Na forma O que deixa O poste Muito mais bonito Aqui embaixo Para quebrar Com essa cor Aqui mais Cinzenta Nós utilizamos Nós utilizamos A placa E também Utilizamos O botão Para dar Uma quebra Ali E não ficar Muito cinza Já que Utilizamos A parede De pedregulho Aqui Caso você queira Também Você pode Ao invés Da parede Usar A cerca Tá Assim Mas Eu não acho Que fica Tão bonito Porque a cerca Me dá Uma sensação De fraqueza E a parede Ela é mais Encorpada Tá bom Aqui em cima Não tem muito segredo A gente usa Laje A gente usa Alçapão A corrente Que desce E liga Na lanterna E na minha opinião É um dos postes Mais simples E mais bonito Tá Eu até Se eu tivesse Que escolher No meu mundo Um poste Simples De fazer E rápido E se eu tivesse Bastante ferro Por causa da bigorna Eu faria Esse poste Aqui Ok Mas também Se você quiser Você pode trocar A bigorna Pelo funil Né Ou você também Pode trocar Pela Cerca Ou por qualquer Bloco Que você ache Interessante E que É Tem a sensação De robustez Né Que realmente Consegue segurar Essa parte Aqui de em cima A única diferença Entre esse poste E esse aqui É que ao invés De corrente A gente usa Barras de ferro E também Fica bem interessante Principalmente Por causa do contraste Entre esses dois blocos A corrente Ela fica um pouco Mais apagada E a barra de ferro Ela é mais clara E fica mais Contrastante Do que a lanterna E pode ficar Bem bonito Né E aqui A gente usa Uma variação De funil E pra ser sincero Eu gosto Bastante De quando As coisas Não são Lineares Todos os que eu mostrei Pra vocês São lineares Até agora E esse aqui Ele tem essa quebra E eu acho Bem charmoso Bem charmoso mesmo Né E não tem nada De mais também Tijolos de pedra Cinzelado Parede de tijolos De pedra Aqui a gente tem A cerca convencional O alçapão De abeto O funil Aqui embaixo Que liga Ao alçapão Né E Que forma Essa composição Extremamente interessante Agora vamos Para os meus preferidos Tá Eu gosto muito De vegetação Como vocês Podem ver aqui Eu Bom Dei um pequeno trato Antes de gravar esse vídeo Porque eu achei que seria Mais interessante E esse post aqui É um post que eu encontrei Na internet Que eu achei maravilhoso E resolvi trazer Para vocês Que usa Tijolos de pedra Cinzelado Aqui ó Tijolos de pedra A parede Né Cerca E aqui em cima Na parte de trás Nós utilizamos Uma vegetação No caso As frutas vermelhas E quando você vai andando Isso fica muito bonito Você pode colocar Rosa Você pode colocar É Centauria A própria Papoula Da farm de ferro Que você não sabe O que fazer É O dente De leão Enfim Tem várias flores Que você pode colocar Em cima Que vai ficar Bem bonito E esse detalhe Aqui pra mim É muito legal Ó Que a escada Ela dá esse senso De continuidade Né Então você chega aqui Tem essa continuação Da construção E depois Você tem aqui O simples Detalhe De uma corrente Que segura Uma lanterna Para iluminar O seu caminho Agora se você For mais Ousada Ou ousado E queira fazer Uma coisa diferente Essa opção Também é muito Interessante É um poste normal Do lado de cá Né Que você usa ali A variação Da Da altura Do alçapão Pra deixar Mais interessante E visualmente Mais bonito Com essa quebra Só que do lado De cá Nós ao invés De colocar Uma lâmpada Utilizamos Vinhas Aqui Folha de carvalho Ou qualquer outro Tipo de folha E aqui embaixo Um alçapão De aberto Para dar a sensação De estar segurando Ali a folha Sabe quando você vai Na casa da sua avó Na casa da sua mãe E ela coloca As paredes Cheia De plantas Samambaias Esse tipo de coisa Pois é Pois é Esse é o intuito Desse poste E na minha opinião É bem agradável E bem bonito Principalmente Com essa textura E por falar Em plantas Aqui a gente tem Um outro estilo Que ele é um pouco Mais avançado E inclusive O último Infelizmente Um pouco mais avançado Que a gente usa O portão O funil Com a lanterna Desse lado De cá E desse lado De cá A gente cria Como se fosse Uma gaiola Para poder Segurar Essa planta Então Eu acho Bem interessante Aqui embaixo Também a gente usa O mesmo recurso Do botão Para quebrar Esses blocos Aqui que tem A mesma cor E fica Bem interessante E bem bonito No seu mundo Eu espero Que esses 15 Na verdade 17 Postes Tenho te dado Muito inspiração Para você Poder Deixar O seu mundo Mais bonito Deixa aqui Nos comentários O que você achou Desses postes Se você achou Bonito Se você achou Que deveria Ter mais E o que você Quer ver Quais dicas De decoração Que você quer ver Porque Isso me ajuda Muito Olha inclusive Spawnou um mob Aqui A definir Qual assunto Será o próximo Que nós vamos Trazer Dicas De construções Muito obrigado Por ter Se você gostou Não esquece De deixar Aquele like E se você Quer receber Mais dicas De construção Inscreva-se Aqui no canal Antes de finalizar Eu gostaria De agradecer Ao Tijolos Nisse Ao Anexos Ao Wallison Fernando E ao Leonardo Nobre Por terem virado Membro Desse canal Acreditado Nessa comunidade Ficar perto É muito importante Encontrar pessoas Para jogar É mais importante Ainda E fazer essa Comunidade Bedrock Crescer E se valorizar Da forma Como ela merece Para mim É o que há De melhor Então Muito obrigado Também Por participar Dessa comunidade E por acreditar Nesse canal Porque com a ajuda De vocês Eu consigo Realizar Mais e mais Conteúdo Inclusive Agora nós estamos Procurando Um editor Para trazer Cada vez Mais vídeos Para vocês Agora sim Muito obrigado Por ter este vídeo Um grande abraço E fui Até a próxima E tothe E tothe E tothe E tothe E tothe E tothe